Eu estava comentando aqui com os internautas, o pessoal que acompanha a gente, a respeito da importância dessa data, 200 anos da independência do Brasil. Então, a minha primeira pergunta já vai ser logo essa, né? Qual que é a importância dessa data para o nosso povo? É, acho que a pergunta é saber exatamente o que significa a independência política do Brasil, nessa conjuntura depois de 200 anos, em que condições nosso país se encontra em termos sociais, econômicos, se realmente essa construção dessa nação, se ela já está consolidada ou se a gente ainda está num processo de aprofundamento dessas questões, principalmente de ordens propriamente sociais, né? Quais são as grandes conquistas, especialmente nesse campo da cidadania, né? Quando a gente fala de independência política, a gente sempre pensa se nós temos uma cidadania profunda, né? Com um conjunto dos direitos adquiridos, conquistados, né? Sejam os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, né? Falando assim um pouco desse conjunto de direitos, né? Eu acho que do ponto de vista dos direitos políticos, a gente, de fato, hoje nós temos uma democracia já bem consolidada, em termos de direitos civis, a gente ainda tem muita coisa para caminhar, porque eu acho que a gente ainda tem uma série de violências, de contestações em torno desses direitos. E os direitos sociais também, eu acho que é um outro ponto que a gente ainda precisa caminhar um bocado. Então, 200 anos de construção desse país, dessa cidadania, dessa nossa independência, eu acho que a gente ainda está no processo, a gente ainda precisaria, talvez, de mais um centenário para ver se a gente realmente se forma em um país mais consolidado. Mas eu acho que a gente avançou bastante em muitos aspectos, mas ainda tem muita para caminhar aí. Tenho muito para...